Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Eu me chamo Isabela Fernanda e na videoaula de hoje eu vou ensinar a fazer esse tapete de encaixe para o pé do vaso em crochê. Gente, olha que modelo lindo! Mais um modelo fácil, rápido e super econômico também. Aqui no canal já tem videoaula do tapete, gente, da pia. Tem também videoaula da passadeira para vocês montarem um jogo de cozinha. Tem a videoaula da capa para a tampa do vaso e nessa videoaula eu vou ensinar para vocês como fazer esse tapete, ó, de encaixe para o pé do vaso. Gente, para fazer esse tapete eu utilizei 248 gramas de barbante, isso mesmo! É um tapete bem econômico. As medidas do meu tapete de comprimento, gente, ó, contando aqui dessa parte, ó, até chegar aqui no picô, no ponto picô, ficou com 55 cm de comprimento aqui total nessa parte maior do tapete. De largura, ficou com 47 cm de largura, contando também aqui, ó, da pontinha do picô até a outra. E aqui a parte do encaixe, gente, ó, do pé do vaso ficou com 17 cm depois que eu fiz aqui o acabamento com o ponto baixo. Então, ficou dessa forma. Eu espero muito que vocês gostem dessa videoaula, que vocês façam esse modelo e que vocês vendam bastante. Vamos agora à lixa de materiais e ao passo a passo. Bom, gente, eu vou iniciar minha peça trabalhando com o barbante número 6 na cor laranja. E para trabalhar com o barbante número 6, eu vou utilizar a agulha 3,5 mm, tesoura e agulha de tapeçaria para remates. Eu vou iniciar minha peça fazendo aqui um nozinho inicial, ó. Então, eu faço uma laçadinha. Essa laçadinha aqui, gente, ó, esse nozinho inicial, ele não é contado como uma correntinha. Agora, eu faço uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Vou fazer aqui um total de 30 correntinhas. Fiz aqui um total de 30 correntinhas. Para fazer a sua peça maior, você vai aumentar de 5 em 5 correntes. E para fazer a peça menor, vai diminuir de 5 em 5 correntinhas também. Então, agora, fiz as minhas 30 correntinhas, eu vou laçar o meu fio. Eu não conto com essa correntinha, ó, com essa laçadinha que está aqui na agulha. Eu conto a partir dessa primeira correntinha. Uma, duas, três, e aqui, ó, na quarta corrente de base, eu faço um ponto alto sobre essa correntinha. Laço o meu fio, venho no próximo ponto de base e faço um ponto alto. Então, aqui, formou um grupinho de três pontos altos, contando aqui, ó, com essas duas correntinhas. Faço duas correntinhas de separação agora, laço o meu fio, pulo um, dois, e no terceiro ponto de base, eu faço um ponto alto. Laço o meu fio, venho no próximo ponto de base, um ponto alto. Então, agora, formou mais um grupinho de três pontos altos. Duas correntes de separação, laço o meu fio, pulo um, dois, e no terceiro ponto de base... Eu trabalho aqui um ponto alto. No próximo ponto de base, um ponto alto. No próximo, repito, um ponto alto. Duas correntes e sigo trabalhando essa repetição, ó, até chegar no final. Vai ficando aqui grupinho de três pontos altos com duas correntes de separação, pulando dois pontos de base. Bom, gente, segui trabalhando aqui, ó, os grupinhos de três pontos altos com duas correntes de separação e pulando dois pontos de base. Ficou um total de um, dois, três, quatro, cinco, seis grupinhos de três pontos altos agora. Vou fazer um total de uma, duas, três, quatro, cinco, seis correntinhas agora. Laço o meu fio e agora a gente vai trabalhar sobre essa lateral aqui, ó. Então, eu vou vir aqui sobre essa mesma correntinha que eu fiz o último ponto de base, ó, dessa lateral. E aqui sobre essa correntinha, eu vou fazer o primeiro ponto de base dessa outra lateral aqui, ó. Bom, gente, fiz aqui, ó, o primeiro ponto de base dessa lateral. Vou laçar o meu fio, vou vir aqui, ó, no próximo ponto de base e faço um ponto alto. Laço o meu fio, venho no próximo ponto de base e repito, um ponto alto. Então, aqui, ó, formou um grupinho de três pontos altos, exatamente igual fiz na lateral desse lado. Faço duas correntinhas de separação, laço o meu fio. Agora, eu não trabalho sobre o intervalo de duas correntes, ó. Eu venho aqui nesse grupinho de três pontos altos e repito, um ponto alto sobre cada ponto desse de base. Depois, a gente vai arrematar aqui esse fio. Então, ó, um ponto alto sobre cada pontinho desse de base. Formou aqui mais um grupinho de três pontos altos. Duas correntes e agora eu vou seguir trabalhando, ó, os grupinhos de três pontos altos até chegar aqui no final, gente, ó. Vai ficando assim. Bom, gente, concluí aqui, ó, toda a lateral da minha peça. Então, tudo que eu fiz desse lado, eu repeti desse lado aqui também. Ficaram seis grupinhos de três pontos altos. Agora, chegando aqui no final, eu fiz um ponto alto, ó, sobre esse último ponto de base. Sobre essa correntinha aqui que a gente fez, ó, essas correntinhas pra dar a altura de um ponto alto. Então, agora, eu vou subir uma, duas, três correntinhas que vai dar a altura de um ponto alto. Porque agora, a gente vai trabalhar carreiras indo e voltando. Fiz as três correntes pra dar a altura de um ponto alto, eu laço meu fio. Eu vou virar aqui a minha peça, gente, ó, dessa forma, para o lado avesso. E vou fazer mais duas correntinhas que será de separação. Então, eu fiz três correntinhas para dar a altura de um ponto alto e duas de separação. Dessa forma. Laço meu fio. Agora, eu vou vir aqui nesse primeiro intervalo, ó, de duas correntinhas. E vou trabalhar aqui um grupinho de três pontos altos. Sobre esse mesmo intervalo. Ó, dessa forma. Duas correntes de separação, laço meu fio, venho no próximo intervalo de duas correntes e repito. Um grupinho. De três pontos altos. Novamente. Ficou assim. Então, agora, para cada intervalo desse, ó, de duas correntinhas, vamos trabalhar um grupinho de três pontos altos, ó, da mesma forma que fizemos aqui. A gente vai ficar agora com um total de cinco grupinhos de três pontos altos. E eu volto pra gente iniciar aqui, ó, a curva da nossa peça. Bom, gente, segui trabalhando aqui os grupinhos de três pontos altos, então, ficou um total agora de cinco grupinhos de três pontos altos. Chegando aqui, gente, ó, na curva da nossa peça, nessa argolinha que eu fiz aqui as minhas seis correntinhas, eu vou laçar o meu fio. Fiz aqui duas correntes de separação, ó, e vou vir nesse espaço aqui, nessa argolinha que eu fiz as seis correntinhas. E aqui eu vou trabalhar um... Dois pontos altos. Para esse intervalo aqui, ó, de seis correntinhas, eu fiz o primeiro grupinho de dois pontos altos. Faço duas correntes novamente. Laço meu fio, venho no mesmo espaço e faço aqui mais um grupinho... De dois pontos altos. Duas correntes, laço meu fio e repito. Um... Dois pontos altos. Vou fazer aqui, gente, até ter um total, vou fazer essa sequência, até ter um total de cinco grupinhos de dois pontos altos. Duas correntes, laço meu fio, vou vir aqui, ó, nesse mesmo intervalo e repito o meu grupinho de dois pontos altos. Bom, gente, então, fiz aqui os meus cinco grupinhos de dois pontos altos com duas correntes de separação, com duas correntes de separação entre um grupinho de dois pontos altos e outro. Agora, eu faço duas correntes de dois pontos altos, vou vir aqui, ó, nesse primeiro intervalo de duas correntinhas da lateral e aqui eu vou fazer um grupinho de três pontos altos. Então, fiz aqui o meu grupinho de três pontos altos, agora eu faço duas correntes de separação, laço meu fio e vou seguir trabalhando os grupinhos de três pontos altos até chegar no final. Vamos ficar aqui com um total de cinco grupinhos de três pontos altos novamente, gente, ó, exatamente igual a gente fez na lateral da peça, ó, desse lado aqui. É a mesma repetição que iremos trabalhar desse lado. Vou concluir aqui os meus cinco grupinhos de três pontos altos. Fiz aqui os cinco grupinhos de três pontos altos, chegando aqui no final, ó, eu vou fazer o intervalo de ponto tela exatamente igual eu fiz aqui. Então, eu faço duas correntinhas, laço meu fio, vou vir aqui, gente, ó, nessa correntinha, eu pulo um, dois, e aqui nessa correntinha que a gente fez aqui, ó, essas correntinhas pra dar altura de um ponto alto no início. Então, eu vou vir aqui nessa correntinha, ó, e faço um ponto alto sobre essa correntinha que a gente tem aqui, as duas correntes pra dar altura de um ponto alto, ó. Então, ficou assim. Pra arrematar esse fio, gente, ó, pode utilizar a agulha de tapeçaria para o arremate, ou também a gente pode arrematar da seguinte forma, ó. Eu vou vir aqui e vou dividir esses fios aqui ao meio, ó, dessa forma. Agora, eu vou passar esse fio por entre um desses pontos, ó, vou vir aqui e vou passar esse fio por entre esse ponto. Pra o arremate ele ficar bem certinho, ó. Então, aqui, eu vou fazer dois nozinhos. O primeiro nozinho... Eu não aperto tanto para não repuxar a minha peça. O segundo nozinho eu aperto bem, gente, ó. Vou fazer mais um pra ficar ainda mais seguro o arremate, ó. Dessa forma. Agora, eu vou cortar o excesso desse fio. Cortei aqui, gente, o excesso do fio, ó. Então, ficou assim o arremate. Agora... Chegando aqui no final, eu fiz o meu intervalo de ponto tela. Agora, eu subo uma, duas, três correntes que vai dar a altura de um ponto alto. Laço o meu fio, vou virar a minha peça novamente, ó, porque estamos trabalhando carreiras indo e voltando. Vou vir aqui nesse mesmo espaço, ó, nesse intervalo aqui de duas correntinhas que a gente fez. E aqui, eu vou trabalhar um grupinho de dois pontos altos. Contando aqui com as três correntes que a gente fez pra dar a altura de um ponto alto, ó, formou um grupinho agora de três pontos altos. Faço duas correntinhas de separação, laço o meu fio, venho no próximo intervalo aqui... De duas correntinhas e vou trabalhar um grupinho de três pontos altos novamente. Duas correntes e aqui, eu vou seguir trabalhando grupinho de três pontos altos, gente, ó, dando a volta aqui em toda a minha peça... Até chegar aqui nesse intervalinho, ó, de ponto tela. Então, para cada intervalo de duas correntinhas, eu vou trabalhar um grupinho de três pontos altos. Quando chegar aqui, ó, nessa parte que a gente fez os grupinhos de dois pontos altos... Para esses intervalos de duas correntes, a gente também vai... Então, gente, para esses intervalos aqui de duas correntes, a gente também vai trabalhar os grupinhos de três pontos altos. Vou seguir trabalhando aqui essa sequência até chegar desse lado aqui, gente, ó. Até chegar nesse intervalo de ponto tela. Bom, gente, eu segui trabalhando aqui, ó, grupinhos de três pontos altos, dando a volta em toda a minha peça. Chegando aqui no final, ó, fiz as minhas duas correntes, eu laço meu fio e aqui nesse intervalo de ponto tela, eu trabalho dois pontos altos. Laço meu fio, agora eu conto uma, duas, e aqui na terceira correntinha que eu fiz, ó, para dar altura de um ponto alto... Eu faço um ponto alto sobre essa correntinha. Ficou dessa forma. Então, essa foi a sequência da nossa volta. Essa é a volta de número três, ó. Uma, duas, três. Ficou aqui grupinhos de três pontos altos para cada intervalo de duas correntinhas. Para iniciar a próxima volta... Eu vou trabalhar aqui, ó, uma, duas, três correntinhas para dar altura de um ponto alto. E vou fazer mais duas correntinhas que será de separação. Então, eu fiz aqui um total de cinco correntinhas. Vou laçar o meu fio, vou virar a minha peça aqui, gente, ó, porque estamos trabalhando carreiras indo e voltando. Vou vir aqui nesse primeiro intervalo de duas correntes. E aqui, eu vou trabalhar um grupinho de três pontos altos. Novamente, ó. Então, aqui ficou o intervalo de ponto tela. No primeiro intervalo de duas correntes, um grupinho de três pontos altos. Duas correntes, laço meu fio, venho no próximo intervalo de duas correntes e repito. Um grupinho de três pontos altos. Novamente. Duas correntes. Então, aqui, gente, ó, eu vou seguir trabalhando grupinhos de três pontos altos até chegar aqui, ó, nesse intervalo de duas correntes. Então, a gente vai trabalhar um total de cinco grupinhos de três pontos altos, ó, até chegar aqui. Bom, gente, fiz aqui um total de um, dois, três, quatro, cinco grupinhos de três pontos altos. Agora, a gente vai começar a trabalhar aqui a parte dos aumentos da curva da nossa peça. Então, ó, fiz os meus grupinhos de três pontos altos, duas correntes. Eu laço o meu fio. A partir desse grupinho de três pontos altos aqui, gente, ó, eu tiro como base... Esses cinco grupinhos de cinco pontos altos que eu fiz na segunda volta. Na terceira volta, ó, esse primeiro grupinho de três pontos altos aqui, ó, rente com esse espacinho aqui antes de iniciar os grupinhos de dois pontos altos. Esse grupinho de três pontos altos é onde eu vou iniciar os aumentos aqui da curva da peça. Então, independente do tamanho que vocês estejam fazendo a sua peça, ó, a partir desse grupinho de três pontos altos, eu tiro como base os cinco grupinhos de dois pontos altos. A partir desse grupinho aqui é onde a gente vai iniciar os aumentos. Então, eu laço o meu fio, ó, pulo o primeiro ponto, venho aqui no próximo ponto alto de base e faço um ponto alto. Laço o meu fio, venho no próximo ponto, um ponto alto. E aqui, para o intervalo de duas correntes, eu trabalho dois pontos altos, ó. Então, aqui, gente, formou um grupinho de quatro pontos altos agora. Faço duas correntinhas de separação, laço o meu fio, ó, pulo o primeiro ponto de base, venho no próximo ponto, um ponto alto. No próximo ponto, um ponto alto. E para o intervalo de duas correntes, eu trabalho dois pontos altos. Então, aqui, vai formando grupinhos, ó, de quatro pontos altos. Duas correntes de separação, laço o meu fio, pulo o primeiro ponto, venho no próximo ponto, um ponto alto. Laço o meu fio, no próximo ponto, um ponto alto. No próximo intervalo aqui, ó, de duas correntes, eu trabalho dois pontos altos. Ficando dessa forma. Duas correntinhas. Laço o meu fio, sempre pulo o primeiro ponto de base agora, na parte aqui da curva da peça. E trabalho ponto alto sobre ponto alto. E para os intervalos de duas correntes, eu trabalho dois pontos altos. Precisa ficar aqui com um total de cinco grupinhos de quatro pontos altos. Duas correntes, laço o meu fio e repito. Pulo o primeiro ponto, venho no próximo, um ponto alto. No próximo ponto, um ponto alto. E para o intervalo de duas correntes, eu trabalho dois pontos altos. Duas correntes. Então, aqui, gente, ó, na parte da curva da peça, ó, um, dois, três, quatro, cinco grupinhos de quatro pontos altos. Chegando aqui na lateral, a gente vai fazer a mesma repetição que fizemos aqui. Então, aqui na lateral da peça, vai ficar um total de cinco grupinhos de três pontos altos. Para cada intervalo de duas correntes, eu trabalho um grupinho de três pontos altos com duas correntinhas de separação. Então, aqui, gente, ó, eu vou seguir trabalhando os grupinhos de três pontos altos até chegar aqui no final. Até chegar aqui nesse último intervalo de duas correntes. Chegando aqui, a gente vai fazer, ó, um ponto tela exatamente igual a gente fez aqui. Então, gente, ó, fiz os grupinhos de três pontos altos. Chegando aqui no final, eu faço as minhas duas correntes, ó, laço o meu fio. Vou vir aqui nessa terceira correntinha que eu fiz para dar a altura de um ponto alto e trabalho um ponto alto sobre essa correntinha. Então, aqui ficou um intervalo de ponto tela exatamente igual ficou desse lado aqui, ó. Eu vou subir três correntinhas novamente, que vai dar a altura de um ponto alto. Laço o meu fio, ó, vou virar aqui a minha peça, porque estamos trabalhando carreiras indo e voltando. Agora, nesse intervalo aqui de duas correntes, eu vou trabalhar dois pontos altos. Formou aqui um grupinho de três pontos altos. Faço duas correntinhas e agora eu vou seguir trabalhando grupinhos de três pontos altos para cada intervalo de duas correntinhas. Ó, dessa forma. Eu vou trabalhar, gente, grupinhos de três pontos altos até chegar aqui, ó, nesse intervalo de duas correntinhas aqui. Então, a gente vai ficar com um, dois, três, quatro, cinco grupinhos de três pontos altos novamente. Bom, gente, fiz aqui, ó, um, dois, três, quatro, cinco grupinhos de três pontos altos. Agora, a gente vai iniciar aqui a parte dos aumentos. Como a gente tá trabalhando carreiras indo e voltando, ó, essa carreira aqui, gente, ó, foi a primeira carreira que a gente iniciou os aumentos. Então, a gente tava trabalhando os dois pontos altos no intervalo de duas correntes desse lado aqui, ó. Por quê? Porque a gente tava trabalhando... Esse aqui é o lado certo, ó, dessa carreira aqui, que é a carreira de número quatro, ó, onde a gente iniciou os aumentos. Então, o aumento tava sendo aqui depois que a gente fazia os nossos pontos altos, tava sendo aqui no final. Agora, como são carreiras indo e voltando, o aumento, gente, ó, vai ser aqui no início. Então, a gente tem que observar bem a partir dessa carreira para que a gente não erre as próximas carreiras. Então, eu fiz aqui duas correntinhas, ó. Então, ó, eu laço o meu fio nesse intervalo de duas correntes, antes do grupinho aqui, ó, de quatro pontos altos. Eu vou trabalhar dois pontos altos apenas, ó. Eu não vou trabalhar aqui um grupinho de três pontos altos. Fiz aqui dois pontos altos. Eu laço o meu fio, venho aqui no primeiro ponto e trabalho um ponto alto. Laço o meu fio, venho no próximo ponto, um ponto alto. No próximo ponto, um ponto alto. E não trabalho aqui, ó, sobre esse último ponto. Nessa volta anterior, a gente pulava o primeiro ponto de base, ó. Nessa aqui, gente, a gente pula o último ponto de base, como eu falei para vocês, né? São carreiras indo e voltando. Então, aqui ficou um total de cinco pontos agora, ó. Um, dois, três, quatro, cinco. Não trabalhamos sobre o último ponto nessa volta de número cinco. Então, eu faço duas correntinhas, laço o meu fio, venho aqui para esse intervalo de duas correntes e trabalho dois pontos altos, ó. Laço o meu fio, venho aqui nesse primeiro ponto, um ponto alto. Laço o meu fio, no próximo, um ponto alto. No próximo ponto, um ponto alto. Duas correntes, não trabalho sobre o último ponto, ó. Venho direto aqui no intervalo de duas correntes e trabalho dois pontos altos. E agora, eu sigo trabalhando um ponto alto sobre cada pontinho desse de base. Sem trabalhar sobre o último ponto, ó. Duas correntes e repito. Então, aqui vai ficando grupinhos de cinco pontos altos agora, ó. Eu já fiz três, vou fazer até chegar aqui, gente, ó. Até ter um total de cinco grupinhos de cinco pontos altos. Vou concluir aqui os cinco grupinhos de cinco pontos altos. Bom, gente, fiz aqui, ó, os meus cinco grupinhos de cinco pontos altos. Então, ficou assim, a gente trabalhou, ó, o aumento no primeiro intervalo de duas correntes. E aqui, ó, sempre pulando agora o último ponto. O último ponto de cada um desses grupinhos, a gente não trabalhou sobre o último ponto. Essa é a volta de número cinco. Agora, chegando aqui no final, gente, ó, dos nossos grupinhos com aumento, eu laço o meu fio. Vou vir aqui, ó, pulei esse ponto, vou vir aqui no intervalo de duas correntes. E agora, eu vou trabalhar os grupinhos de três pontos altos, ó. Duas correntes de separação. E vou seguir trabalhando agora os grupinhos de três pontos altos até chegar aqui, nesse intervalo de ponto tela, gente, ó. Vai ficando assim. Bom, gente, chegando aqui no final, ó, nesse intervalo de ponto tela, eu vou trabalhar dois pontos altos. Laço o meu fio. E aqui, eu conto uma, duas, e na terceira correntinha que eu fiz para dar a altura de um ponto alto, eu trabalho um ponto alto sobre essa correntinha. Então, ficou assim. Desse lado aqui, gente, ó, ficou cinco grupinhos de três pontos altos. Desse outro lado, ficou seis grupinhos, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Porque essa peça, ela é em espiral. Então, ó, tá vindo para esse lado aqui. Então, esse lado aqui vai aumentando a quantidade de grupinhos de três pontos altos. Essa foi a volta de número cinco. Agora, eu vou iniciar a volta de número seis com o barbante na cor caramelo. Então, eu vou cortar aqui esse barbante. Bom, gente, cortei aqui o meu barbante, porque agora eu vou trabalhar com o barbante na cor caramelo. Então, eu fiz aqui, ó, um total de cinco carreiras com o barbante na cor laranja. Então, aqui, gente, ó, eu tô tirando como base pra ser o lado certo da minha peça essa primeira carreira que eu fiz aqui, ó. Com os grupinhos de três pontos altos. Então, observe que essa carreira aqui tá do lado certo. Então, eu vou tirar como base essa carreira para ser o lado certo. Mas, como eu passei para vocês, estamos fazendo carreiras indo e voltando. Então, uma volta fica do lado certo, a próxima fica do lado avesso. Uma do lado certo e uma do lado avesso. Essa aqui, ó, tá do lado certo. Eu vou iniciar a volta de número seis com o barbante na cor caramelo. E eu vou trabalhar aqui, gente, ó, bem onde eu cortei o fio. Então, a volta de número seis, eu vou trabalhar ela aqui, ó, do lado avesso para continuar essa sequência. De uma volta do lado certo e a outra volta, né, do lado avesso. Então, peguei aqui, ó, o barbante na cor caramelo. Eu vou vir aqui bem onde eu cortei o fio, ó. Vou colocar a minha peça aqui do lado avesso. Então, gente, eu vou trabalhar aqui a volta de número seis do lado avesso da minha peça. Mas, eu também poderia iniciar desse lado aqui. Já que eu estou fazendo a troca de barbante, né? A troca de cores. Mas, eu vou iniciar desse lado aqui. Porque caso vocês não estejam fazendo a troca de cores. Aqui, ó, é só subir as três correntes para dar a altura de um ponto alto. E já vai continuar aqui a trabalhar a nossa peça. Então, se você está fazendo todo de uma cor, não precisa cortar esse fio. Aqui, ó, eu vou vir bem aqui nesse ponto alto. E vou prender esse fio fazendo aqui uma laçadinha. Que será a minha primeira correntinha. E vou fazer mais duas correntes que vai dar a altura de um ponto alto. Esses dois fios aqui, ó, esses dois fios, gente, eles ficam juntos para facilitar a hora do arremate. Eu já inicio desse lado para que facilite a hora do meu arremate. Eu faço aqui dois nozinhos para arrematar esse fio. Três correntinhas que vai dar a altura de um ponto alto. E mais duas correntes que será de separação. Laço meu fio. Agora, eu vou vir aqui, ó, no... Então, gente, vou vir aqui, ó, no intervalo de duas correntinhas. E aqui, eu vou trabalhar um grupinho de três pontos altos para esse intervalo de duas correntinhas. Formou aqui um grupinho de três pontos altos. Duas correntinhas. E agora, eu vou seguir trabalhando, ó, grupinho de três pontos altos em cada intervalo desse aqui, ó, de duas correntinhas. Até chegar nesse intervalo de duas correntinhas aqui. Então, vai ficar um total de um, dois, três, quatro, cinco, seis grupinhos de três pontos altos novamente. Fiz aqui os meus grupinhos de três pontos altos com duas correntinhas de separação. Agora, lembram que na carreira anterior, a gente trabalhava, a gente pulava o último ponto de base dos grupinhos com aumento. Nessa carreira, a gente vai pular o primeiro ponto de base, ó. Porque são carreiras indo e voltando, ó. Nessa carreira aqui, a gente pulou o último ponto, ó. A carreira de número cinco. Nessa carreira de número seis, a gente vai pular o primeiro ponto de base de cada um dos grupinhos com aumento. Então, eu pulo esse primeiro ponto, venho no próximo ponto. E trabalho aqui um ponto alto. Laço meu fio, venho no próximo ponto, um ponto alto. E sigo trabalhando agora um ponto alto sobre cada um desses pontos de base, ó. Chegando no intervalo de duas correntes, eu trabalho dois pontos altos. Então, aqui ficou um grupinho de seis pontos altos, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Faço duas correntes de separação. Laço meu fio, pulo o primeiro ponto e repito, ó. Um ponto alto sobre cada ponto desse de base. E para o intervalo de duas correntes, dois pontos altos. Duas correntes. E vou seguir trabalhando, ó, essa sequência até chegar nesse último grupinho aqui com aumento. Então, a gente vai ficar com cinco grupinhos de seis pontos altos agora, ó. Pulando o primeiro ponto de base de cada um desses grupinhos. Eu fiz aqui dois, vou fazer mais três para completar os cinco grupinhos de seis pontos altos. Quando chegar aqui, gente, ó, na lateral da peça, a gente vai seguir trabalhando a nossa sequência de grupinhos de três pontos altos. Então, ó, eu trabalho os meus grupinhos com aumento até chegar nesse último grupinho. A partir desse intervalo aqui, ó, a gente vai trabalhar grupinhos de três pontos altos. Então, aqui vai ficar com um, dois, três, quatro grupinhos de três pontos altos para esse lado aqui. E eu volto para a gente dar sequência. Bom, gente, chegando aqui no final, ó, fiz as minhas duas correntes. Eu laço meu fio, vou vir aqui na terceira correntinha que eu fiz para dar a altura de um ponto alto. E aqui, eu trabalho um ponto alto sobre essa correntinha. Ficou o intervalo de ponto tela exatamente igual ficou desse lado aqui. Então, sempre que tiver um intervalo de ponto tela desse lado, precisa ter um intervalo de ponto tela desse lado aqui também, ó. Quando iniciar com um grupinho de três pontos altos desse lado, precisa finalizar com um grupinho de três pontos altos desse lado também. Então, gente, segui trabalhando aqui, ó, os cinco grupinhos com aumento. Ficou dessa forma, cinco grupinhos de seis pontos altos. Vamos iniciar a volta de número sete agora. Então, para iniciar a volta de número sete... Eu vou subir três correntinhas, que vai dar a altura de um ponto alto. Vou laçar o meu fio, vou virar aqui a minha peça, ó. Agora, é o lado certo da minha peça. Vou virar a minha peça, vou vir aqui, ó, no intervalo de duas correntinhas e vou trabalhar um grupinho de dois pontos altos. Contando com as três correntes que a gente fez para dar a altura de um ponto alto, fica um grupinho de três pontos. Exatamente igual a gente fez aqui, ó. Então, vai intercalando, gente, ó. Uma carreira começa com um grupinho de três pontos, o próximo intervalo de ponto tela. Três pontos, o próximo intervalo de ponto tela. Nessa, começou com três pontos altos. Agora, eu faço duas correntes de separação e vou seguir trabalhando grupinhos de três pontos altos para cada intervalo desse, de duas correntinhas. Então, ó, eu vou seguir trabalhando os meus grupinhos de três pontos altos até chegar aqui, gente, ó. Então, eu vou trabalhar até ter um total de quatro grupinhos de três pontos altos, novamente, ó. Trabalho até chegar aqui. Trabalhei os grupinhos de três pontos altos. Agora, vamos iniciar a parte dos aumentos. Na carreira anterior, a gente pulou o primeiro ponto alto, ó, de cada um desses grupinhos. Nessa carreira, a gente vai pular o último ponto alto, porque a gente tá intercalando, né? Fazendo carreiras indo e voltando, então, em uma carreira, pula o primeiro e na próxima, pula o último ponto. Então, aqui, gente, ó, nesse intervalo de duas correntes antes dos aumentos, eu vou trabalhar dois pontos altos. Agora, eu laço o meu fio, venho aqui no primeiro ponto e trabalho um ponto alto. No próximo, um ponto alto. Vou fazer aqui uma sequência de ponto alto sobre cada ponto desse de base. Ó, mas eu não vou trabalhar sobre o último ponto, a gente pula o último ponto de base agora. Dessa forma, ó, duas correntes, laço o meu fio, não trabalho sobre esse ponto. Eu venho direto aqui no intervalo de duas correntinhas e aqui eu vou trabalhar dois pontos altos, ó. Então, nessas voltas, a gente precisa ter bastante atenção para a gente não errar. No primeiro ponto, um ponto alto. Laço o meu fio, no próximo ponto, um ponto alto e sigo. Então, aqui, vai ficar um total de cinco grupinhos de sete pontos altos agora. Duas correntes, laço o meu fio, não trabalho sobre o último ponto, venho no intervalo de duas correntes e repito os dois pontos altos. Então, fiz aqui os dois pontos altos, vou seguir trabalhando a minha sequência de ponto alto sobre ponto alto... Sem trabalhar sobre o último ponto, exatamente igual eu fiz aqui, ó, nesses dois primeiros grupinhos de pontos altos com aumento. Vou seguir trabalhando essa sequência até chegar aqui, gente, ó, nesse último grupinho. Vai ficar cinco grupinhos de sete pontos altos. Bom, gente, trabalhei aqui, ó, os cinco grupinhos, um, dois, três, quatro, cinco grupinhos com aumento. Ficou cinco grupinhos de sete pontos altos. Então, eu não trabalhei sobre o último ponto, ó, de cada um desses grupinhos. Chegando aqui no final, ó, não trabalho sobre esse último ponto desse grupinho. Laço o meu fio, agora eu vou vir nesse intervalo aqui de duas correntinhas. E a partir daqui, gente, eu já vou iniciar os grupinhos de três pontos altos. Duas correntes de separação. E agora, eu sigo trabalhando grupinhos de três pontos altos para cada intervalo desse de duas correntinhas até chegar aqui no final, ó. Nesse último intervalo de duas correntes, que aqui é o nosso intervalo, né, de ponto tela, ó. Fica assim. Então, eu vou seguir trabalhando aqui os meus grupinhos de três pontos altos. Então, aqui, gente, ó, fiz os meus grupinhos de três pontos altos. Chegando aqui no final, eu fiz dois pontos altos aqui nesse intervalo de duas correntes. Aqui, ó, eu conto uma, duas, e na terceira correntinha que eu fiz para dar a altura de um ponto alto, eu vou fazer um ponto alto aqui, ó, sobre essa correntinha. Então, aqui, formou mais um grupinho de três pontos altos. Então, a minha volta de número sete ficou dessa forma, ó. Desse lado aqui, quatro grupinhos de três pontos altos. Os meus cinco grupinhos com aumento, ó, dessa forma, sem trabalhar sobre o último ponto de cada um dos grupinhos, ficaram cinco grupinhos de sete pontos altos. E para esse lado aqui, ficaram sete grupinhos de três pontos altos. Então, gente, aqui agora, ó, vamos trabalhar um cordão de correntinhas para esse lado e um cordão de correntinha para esse lado também. Porque aqui será o encaixe do pé do vaso. Então, eu fiz aqui um total de sete voltas. Se você quiser fazer com mais voltas, pode fazer também para essa parte aqui, ó, ficar mais larga. Então, agora, gente, ó, eu concluí a minha volta de número sete. Aqui, desse lado, eu vou fazer um total de vinte e oito correntinhas. Então, ó, uma, duas, três, quatro, cinco. Vou fazer aqui um total de vinte e oito correntinhas. Fiz aqui um total de vinte e oito correntinhas. Agora, eu vou laçar o meu fio e vou cortar aqui, gente, ó, esse fio. Porque agora, a gente vai trabalhar sobre o outro lado um cordão de correntinhas também. Então, gente, fiz aqui, ó, um cordão com vinte e oito correntinhas desse lado. Agora, eu vou fazer um cordão de correntinhas para esse lado aqui, para formar o encaixe, ó, do pé do vaso. Então, eu vou virar a minha peça aqui, gente, ó, eu vou iniciar trabalhando desse lado. Aqui tá do lado certo, eu tô tirando como base o início aqui da minha peça, ó. Aqui tá do lado certo. Então, essa volta aqui, a gente tava trabalhando a volta de número sete, vamos fazer a base aqui, ó, do encaixe do pé do vaso. E aqui é a base de correntinhas para a gente trabalhar a volta de número oito. Então, aqui, gente, ó, eu vou vir na terceira correntinha que eu fiz para dar a altura de um ponto alto. E vou prender esse fio aqui, ó, fazendo uma laçadinha, que será a minha primeira correntinha. Vou fazer mais uma, ó, fiz aqui a laçadinha foi a minha primeira correntinha, fiz mais uma. Tem duas, três, quatro, cinco. Desse lado, eu vou fazer um total de trinta correntinhas. Então, gente, fiz aqui, ó, um cordão com trinta correntinhas para esse lado, ó. Ficou dessa forma a minha peça. Isabela, por que você fez um cordão com vinte e oito correntinhas desse lado e desse lado você fez com trinta correntinhas? Porque desse lado, gente, a gente vai voltar trabalhando os grupinhos de três pontos altos. Então, desse lado eu trabalhei trinta correntinhas e desse lado aqui, ó, vinte e oito correntinhas. Laço meu fio, agora eu conto uma, duas, três. E aqui, ó, na quarta correntinha de base eu vou trabalhar um ponto alto. Então, essas correntinhas, ó, serviram para dar a altura de um ponto alto. Laço meu fio, venho na próxima corrente de base, um ponto alto. Então, por isso, gente, eu fiz duas correntinhas a mais que é para fazer aqui a virada do ponto. Duas correntinhas de separação, laço meu fio, agora eu pulo um, dois, e no terceiro ponto de base, um ponto alto. No próximo ponto, um ponto alto. Laço meu fio, venho no próximo ponto, um ponto alto. Formou aqui, ó, mais um grupinho de três pontos altos. Duas correntinhas de separação e sigo trabalhando aqui, ó, pulando dois pontos de base a partir do terceiro ponto, um ponto alto. No próximo ponto, um ponto alto. E sigo trabalhando os grupinhos de três pontos altos. Vai ficar aqui, gente, um total de seis grupinhos de três pontos altos, ó. Vou seguir trabalhando essa sequência até chegar aqui, ó, na última correntinha dessas trinta correntinhas que a gente fez. Segui trabalhando aqui, ó, um, dois, três, quatro, cinco, seis grupinhos de três pontos altos. Então, gente, deu certinho até chegar aqui, ó, na última correntinha que a gente fez. Que essa daqui foi a primeira correntinha, né? A última foi desse lado. Então, até chegar aqui nessa correntinha. Agora, tem o grupinho de três pontos altos, ó. Eu vou fazer duas correntes de separação. Vou laçar o meu fio. Agora, eu vou vir no intervalo de duas correntes e vou trabalhar o meu grupinho. Vou trabalhar aqui o grupinho de três pontos altos. Então, essa volta de número oito, eu não virei a minha peça para trabalhar do lado avesso. Por quê? Porque aqui a gente trabalhou, ó, um cordão com correntinhas. Então, aqui, gente, essa volta de número oito, ela ficou do lado certo também. Tirando como base essa primeira volta aqui, ó, que está do lado certo. Essa volta de número sete, ela tá do lado certo. E a volta de número oito, ela vai ficar do lado certo também, ó. Porque a gente fez o cordão de correntinhas tanto para esse lado, né? Quanto para esse lado aqui também. Então, ó, aqui a gente vai trabalhar a mesma sequência que a gente trabalhou na carreira anterior. Ao invés de pular o primeiro ponto agora, se a gente estivesse trabalhando carreiras indo e voltando, né? Que aqui a gente tá fazendo a carreira do lado certo também. A gente iria pular o primeiro ponto. Mas, como aqui a gente não fez o lado avesso, a carreira de número oito não tá do lado avesso... A gente vai pular o último ponto novamente, igual a gente fez na carreira anterior. Então, eu vou seguir trabalhando os grupinhos de três pontos altos até chegar aqui, gente, ó. Eu fiz um, vou fazer aqui mais dois. Vai ficar um total de três grupinhos aqui nessa parte, ó. Sem contar com esses grupinhos aqui. Se for contar com esses grupinhos aqui, vai ficar um total de nove grupinhos de três pontos altos, ó. Trabalhamos até chegar nesse intervalo de duas correntes. Trabalhei aqui, ó, contando a partir desse primeiro grupinho de três pontos altos. Tenho um total de nove grupinhos de três pontos altos. Agora, chegando nesse intervalo de duas correntinhas, antes aqui, ó, dos aumentos... Eu trabalho dois pontos altos, ó, para esse intervalo de duas correntinhas. E sigo trabalhando um ponto alto... Sobre cada ponto de base agora. Não trabalho sobre o último ponto, ó. Faço duas correntinhas. Laço o meu fio, venho no intervalo de duas correntes agora. E faço dois pontos altos. Fiz aqui dois pontos altos. Agora, eu vou seguir trabalhando a minha sequência de ponto alto. Sendo um ponto alto sobre cada ponto desse de base. E não trabalho sobre o último ponto. Então, ó, vai ficando assim. Eu vou seguir trabalhando essa sequência até chegar aqui, ó, no último grupinho que a gente tá trabalhando aumento. Então, a gente sempre vai pulando o último ponto de base de cada um dos grupinhos aqui nessa carreira de número oito. Vai ficar aqui cinco grupinhos de oito pontos altos. Quando chegar aqui, gente, ó, nessa lateral, a gente vai seguir trabalhando os grupinhos de três pontos altos, ó. Chegou aqui nesse intervalo de duas correntes, faz um grupinho de três pontos altos. Duas correntes de separação e a partir dessa primeira correntinha, a gente segue trabalhando os grupinhos de três pontos altos. Exatamente igual a gente fez desse lado aqui. Então, para esse cordão aqui, ó, com vinte e oito correntinhas, vai ficar um total de seis grupinhos de três pontos altos. E aqui, ó, para os intervalos de duas correntes, também os grupinhos de três pontos altos. Então, eu vou concluir aqui toda essa volta de número oito, trabalhando essa sequência. E volto para a gente dar sequência. Bom, gente, chegando aqui no final, fiz o meu grupinho de três pontos altos, ó. Lacei o meu fio e aqui eu já cortei esse meu fio, porque agora eu vou trabalhar com o fio, né, com o barbante branco. Então, vou fazer a troca de cores. Então, aqui, gente, ó, para esse cordão aqui, depois a gente vai arrematar esses fios. Para esse cordão aqui, com vinte e oito correntinhas, ficaram seis grupinhos de três pontos altos. Pulando dois pontos de base e com duas correntinhas de separação. Contando aqui a partir do primeiro grupinho de três pontos altos, desse lado, ó. Tem um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze grupinhos de três pontos altos para esse lado. E nove grupinhos de três pontos altos para esse lado aqui, ó. Aqui na parte da curva da peça, né, onde tá a parte em espiral, gente, ó. A gente pulou o último ponto de base de cada um desses grupinhos. Então, essa carreira, ela está do lado certo. Eu vou fazer a troca de cores. Então, eu vou começar trabalhando desse lado aqui, gente, ó. Para a minha volta de número oito... Oito não, desculpa, gente. Para que a minha volta de número nove, ela também fique do lado certo. Mas, se você não vai fazer a troca de cores, você pode voltar trabalhando aqui, ó, os grupinhos de três pontos altos. E aí, vai ficar aquela sequência que eu passei para vocês no início. Uma carreira vai ficar do lado certo, outra carreira do lado avesso. Como eu vou fazer a troca de cores, ó, aqui a gente já consegue ver certinho a sequência, ó. Se a peça tá desse lado, observem, gente, que o desenho aqui, ó, em espiral está vindo para esse lado aqui. Então, se a peça tá aqui do lado certo, ó, tirando como base essa carreira... Então, a gente vai pular o último ponto de base de cada um dos grupinhos. O aumento vai ser aqui no início. E se a peça tiver desse lado aqui, ó, com os aumentos, né, com a parte em espiral para esse lado, a gente pula o primeiro ponto. Então, vai sempre sendo essa sequência, gente, ó. Agora, eu vou trabalhar desse lado, como eu passei para vocês, porque eu vou trabalhar a troca de cores. Mas, se tá fazendo todo com uma cor, você vai voltar desse lado aqui, e aí, você vai pular o primeiro ponto de base. Se for iniciar desse lado aqui, como eu vou iniciar, a gente vai pular o último ponto de base. Então, aqui, gente, ó, eu vou vir aqui nessa correntinha que eu fiz para dar a altura de um ponto alto. E vou prender esse fio aqui, ó, esse barbante branco, fazendo uma laçadinha. Que é a minha primeira correntinha. Vou fazer mais duas, contando com essa laçadinha, né, que a primeira correntinha fica um total de três correntes para dar a altura de um ponto alto. E vou fazer mais duas, que será de separação. Ficou um total de cinco correntinhas. Laço meu fio. Nesse primeiro intervalo aqui, de duas correntinhas, eu vou trabalhar um grupinho de três pontos altos, ó. Então, aqui, eu vou seguir trabalhando a sequência que eu tava trabalhando nas voltas anteriores, ó. Duas correntes. Então, agora, para cada intervalo desse de duas correntinhas, eu vou trabalhar um grupinho de três pontos altos, ó. Até chegar aqui, nesse intervalo de duas correntes. Quando chegar nesse intervalo de duas correntes antes dos aumentos, eu volto para a gente dar sequência. Segui trabalhando os meus grupinhos de três pontos altos. Então, aqui, gente, ó, ficou um total de oito grupinhos de três pontos altos. Agora, vamos iniciar aqui, ó, a parte dos aumentos. Ó, lacei o meu fio. Agora, nesse intervalo de duas correntes antes dos grupinhos com aumento, ó, nesse intervalo de duas correntes. Aqui, nesse intervalo de duas correntes, eu trabalho dois pontos altos. E agora, eu sigo trabalhando um ponto alto sobre cada ponto desse de base. Então, essa carreira de número nove... A gente vai ficar com cinco grupinhos de nove pontos altos, ó. Sigo trabalhando um ponto alto sobre cada ponto desse de base. E a gente não trabalha sobre o último ponto novamente, ó, nessa volta de número nove. Não trabalho sobre o último ponto alto. Duas correntes, laço meu fio, no intervalo aqui de duas correntinhas, eu faço dois pontos altos. E sigo trabalhando novamente um ponto alto sobre cada, ó, um ponto alto sobre cada ponto desse de base. E não trabalho sobre o último ponto, igual eu fiz na carreira anterior. Então, ó, vamos seguir essa sequência aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove pontos altos. A gente vai ficar aqui com cinco grupinhos de nove pontos altos. A gente não trabalha sobre o último ponto de cada um desses grupinhos. Quando chegar aqui, gente, ó, a partir desse intervalo de duas correntinhas, a gente segue trabalhando os nossos grupinhos de três pontos altos. Até chegar aqui, ó, nesse último intervalo de duas correntes. Então, essa será a sequência da nossa volta de número nove. Bom, gente, concluí aqui, ó, toda a volta de número nove. Segui aqui a mesma sequência que eu passei para vocês. Então, aqui ficaram oito grupinhos de três pontos altos. Aqui na parte dos aumentos, cinco grupinhos de nove pontos altos, ó. Sempre pulando o último ponto aqui nessa volta de número nove de cada um dos grupinhos. E aqui desse lado ficou um total de treze grupinhos de três pontos altos. Aqui no final, aqui no final fiz as minhas duas correntes e aqui eu vou fazer um intervalo de ponto tela. Então, eu venho aqui, ó, sobre o último ponto alto e trabalho um ponto alto sobre esse ponto. Ficou aqui o intervalo de ponto tela. Vou iniciar a minha volta de número dez. Então, eu subo três correntinhas que vai dar a altura de um ponto alto. Laço o meu fio, vou virar a minha peça agora, ó. Vou vir nesse intervalo aqui de duas correntes e vou trabalhar dois pontos altos. Fiz um e agora, ó, dois pontos altos. Então, aqui formou um grupinho de três pontos altos. Duas correntes e vou seguir trabalhando agora a minha sequência de grupinhos de três pontos altos... Para cada intervalo de duas correntinhas, igual a gente estava trabalhando nas voltas anteriores. Vou trabalhar aqui os grupinhos de três pontos altos, ó, em cada intervalo de duas correntes... Até chegar aqui, gente, ó, no último intervalinho de duas correntes aqui da lateral da minha peça. Então, aqui, gente, ficou um total agora de quatorze grupinhos de três pontos altos. Essa é a volta de número dez. Observem que o desenho, ó, ele está para esse lado aqui. Então, a gente agora vai pular o primeiro ponto alto de cada um desses grupinhos aqui, ó, que a gente está trabalhando o aumento. Então, eu laço o meu fio, ó, pulo o primeiro ponto, venho no próximo ponto, um ponto alto. Observem que aqui, ó, desse lado, vocês vão ver que sempre está pulando o primeiro, porque são carreiras indo e voltando... Mas se a gente observar o desenho, a gente não vai errar, vai dar sempre certinho, ó. Quando a gente vira a peça para esse lado, observem que aqui a gente vai ver que está pulando o último ponto. Então, se a gente observar certinho aqui o desenho, a gente não vai errar a nossa peça. Então, agora, eu vou seguir trabalhando um ponto alto sobre cada ponto desse de base. Pulei apenas o primeiro ponto. Ó, pulei aqui o primeiro ponto. Então, aqui, nessa volta de número dez, vai ficar um total de cinco grupinhos de dez pontos altos agora. A gente pula apenas o primeiro ponto de base e segue trabalhando um ponto alto sobre cada ponto desse de base. E para o intervalo de duas correntes, dois pontos altos. Duas correntes e sigo trabalhando essa repetição, ó, por todos os desenhos aqui que a gente tá trabalhando o aumento. Até chegar aqui, gente, ó, pulando apenas o primeiro ponto de base agora de cada um dos desenhos. Quando chegar aqui na parte da lateral da peça, ó, a partir daqui desse grupinho, desse intervalo de duas correntes... Desculpa, gente, a partir do intervalo aqui de duas correntes, a gente segue trabalhando os nossos grupinhos de três pontos altos. Chegando aqui, ó, no intervalo de ponto tela, dois pontos altos sobre esse intervalo aqui... E um ponto alto sobre a terceira correntinha que a gente fez para dar a altura de um ponto alto. Então, essa será a sequência da nossa volta de número dez. Concluí aqui toda a volta de número dez. Então, aqui, gente, ó, segui trabalhando os meus grupinhos de três pontos altos. E desse lado tem um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito grupinhos de três pontos altos. Desse lado aqui, ó, tem quatorze grupinhos de três pontos altos. E aqui na parte da curva da peça, eu pulei o primeiro ponto, ó, de cada um desses grupinhos com aumento. Ficaram aqui com cinco grupinhos de dez pontos altos. Vamos iniciar a volta de número onze. Então, aqui, ó, para iniciar a volta de número onze, eu subo três correntinhas, que vai dar a altura de um ponto alto... E mais duas, que será de separação. Ficou um total aqui de cinco correntinhas. Laço o meu fio, vou virar a minha peça aqui, ó, novamente, estamos trabalhando carreiras indo e voltando. Vou aqui no intervalo de duas correntes, ó, no primeiro intervalo aqui de duas correntinhas, eu trabalho o meu grupinho de três pontos altos. Então, aqui na lateral, observem que vai ficando a sequência que eu passei para vocês, ó. Esse aqui começou com três pontos, intervalo de ponto tela, três pontos, ponto tela. Duas correntes de separação e agora eu vou seguir trabalhando os grupinhos de três pontos altos para cada intervalo desse de duas correntinhas. Quando chegar aqui, gente, ó, nesse intervalo de correntinhas, antes dos aumentos, a gente vai trabalhar dois pontos altos e a gente vai pular o último ponto agora. E segue trabalhando aqui por todo, por todos esses grupinhos de pontos altos com aumento. Quando finalizar, aqui, ó, nos intervalos de duas correntes, a gente vai continuar trabalhando os grupinhos de três pontos altos. Então, aqui nessa volta, ó, que é a volta de número onze, a gente vai trabalhar pulando o último ponto de base, ó. Como eu falei para vocês aqui, a gente vê que o desenho está para esse lado, então, a gente vai pular o último ponto, ó. Segue trabalhando aqui nos intervalos de duas correntes, ó, que tem os grupinhos com aumento. Dois pontos altos, ponto alto sobre ponto alto, pula o último ponto de base. Dois pontos altos, ponto alto sobre ponto alto e pula o último ponto de base, ó. Se vocês observarem essa carreira anterior, vocês vão ver, essa carreira anterior aqui, vocês vão ver que vai ser a mesma sequência, gente, ó. No intervalo de duas correntes, vai ficar dois pontos altos e ponto alto sobre cada ponto de base. Sempre pulando o último ponto agora nessa volta de número onze. Essa será a sequência. Bom, gente, concluí aqui, ó, toda a volta... De número onze. Então, chegando aqui no final, fiz as duas correntes e um ponto alto aqui na terceira correntinha que eu fiz para dar a altura de um ponto alto, ó. Então, aqui ficou com o intervalo de ponto tela. Lacei e aqui eu cortei o barbante, porque agora eu vou trabalhar com o barbante na cor caramelo novamente, ó. Então, aqui eu trabalhei a mesma repetição que eu passei para vocês, ó, pulando o último ponto de base de cada um desses grupinhos. Aqui ficou um total de cinco grupinhos de onze pontos altos agora. Essa foi a sequência da volta de número onze. Para iniciar a volta de número doze, eu vou iniciar desse lado aqui, gente, para que ela fique do lado certo novamente, ó. Porque eu vou fazer a troca de cores, mas se você não vai trocar de cor, vai continuar com a mesma cor, você vai subir aqui as três correntes e vai voltar aqui trabalhando desse lado. Aqui, ó, eu vou pegar o meu barbante na cor caramelo, vou vir aqui, ó... Na terceira correntinha que eu fiz para dar a altura de um ponto alto. Então, gente, ó, na terceira correntinha que eu fiz para dar a altura de um ponto alto, eu vou prender esse fio aqui com uma laçadinha, que será a minha primeira correntinha. E vou fazer mais duas para dar a altura de um ponto alto. Aqui, para o intervalo de duas correntes, eu vou seguir a minha sequência que eu trabalhei nas carreiras anteriores, ó. Dois pontos altos aqui nesse intervalo de duas correntinhas. Porque aqui a gente está iniciando com um grupinho de três pontos altos, ó, na carreira anterior foi um intervalo de ponto tela. Duas correntes, e vou seguir trabalhando agora, ó, para cada intervalo desse, de duas correntinhas. Ó, para cada intervalo de duas correntes, um grupinho de três pontos altos. Quando chegar aqui, ó, gente, na parte dos aumentos, a gente vai pular o último ponto. Então, a gente não vai trabalhar sobre o último ponto, ó. Eu vou trabalhar os meus grupinhos de três pontos altos até chegar aqui. Trabalhei os meus grupinhos de três pontos altos, gente, ó, até chegar aqui. E aqui, a gente vai seguir a sequência, ó, que a gente vinha trabalhando. O desenho tá para esse lado, então, a gente vai pular o último ponto de base, ó, nessa volta, que é a volta de número 12. Então, aqui, para esse intervalo de duas correntes, eu trabalho dois pontos altos e sigo trabalhando um ponto alto sobre cada pontinho desse de base, sem trabalhar sobre o último ponto. Então, essa sequência, gente, ó, eu vou trabalhando até ter um total de cinco grupinhos com aumento novamente. Finalmente, ó, vai ficando assim. Então, essa volta aqui, que é a volta de número 12, vai ter um total de cinco grupinhos de 12 pontos altos, ó. Eu não trabalho sobre o último ponto alto de cada um dos grupinhos, ó. Agora, eu faço duas correntinhas. E vou seguir trabalhando essa sequência aqui, ó, em todos os grupinhos com aumento. Sempre pulando agora, nessa volta de número 12, o último ponto alto de cada um dos grupinhos. Quando eu concluir aqui os cinco grupinhos, ó, com aumento, vou seguir trabalhando aqui os meus grupinhos de três pontos altos para cada intervalo de duas correntes. Então, essa será a sequência, ó, da nossa volta de número 12. Bom, gente, concluí aqui, ó, toda a volta de número 12 com a mesma sequência que eu passei para vocês. Então, aqui, ó, nos grupinhos com aumento, eu pulei o último ponto de cada um dos grupinhos. Aqui, chegando no final, ó, eu fiz o meu grupinho de três pontos altos, sendo dois pontos altos sobre o intervalo de duas correntes e um ponto alto sobre esse último ponto. Cortei aqui o barbante na cor caramelo, porque agora eu vou trabalhar com o barbante na cor laranja novamente. Então, eu vou iniciar desse lado aqui, gente, ó, porque eu vou fazer a troca de cores. Então, para que fique do lado certo, eu vou iniciar desse lado. Então, como eu vou começar desse lado aqui, ó, eu vou pegar o meu barbante... Laranja, vou vir aqui na terceira correntinha que eu fiz para dar a altura de um ponto alto... E vou prender esse barbante aqui, ó, com uma laçadinha, que será a minha primeira correntinha. Ó, vou prender aqui novamente esse barbante na terceira correntinha, ó. Prendi fazendo aqui uma laçadinha e vou fazer mais duas correntinhas. Contando com essa laçadinha, fica um total de três correntes e duas correntes que será de separação. Três para dar a altura de um ponto alto e duas de separação. E vou seguir trabalhando a minha sequência de grupinhos de três pontos altos para cada intervalo de duas correntinhas... Com duas correntinhas de separação. Quando chegar aqui, gente, ó, a partir desse intervalo de duas correntinhas aqui, antes dos grupinhos... Dos grupinhos com aumento, eu vou seguir trabalhando os pontos altos sobre ponto alto... E aqui, pulo o último ponto de base. Então, essa volta de número treze, eu estou fazendo ela do lado certo, eu vou pular o último ponto alto de cada um desses grupinhos. E nos intervalos de duas correntes aqui, ó, dois pontos altos, igual eu trabalhei aqui nessas carreiras. Porque os desenhos estão para esse lado. Concluindo aqui a parte dos aumentos, ó, desse lado aqui, eu sigo trabalhando os meus grupinhos de três pontos altos. E aqui, no final, eu vou fazer um intervalo de ponto tela exatamente igual eu fiz aqui no início. Então, essa será a sequência da volta de número treze. Então, a volta de número treze, ó, eu estou trabalhando com o barbante na cor laranja. Bom, gente, concluí aqui, ó, toda a minha volta. Então, a minha peça, ela está ficando assim. Desse lado aqui, ó, ficaram seis grupinhos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis grupinhos de três pontos altos. Aqui na parte dos aumentos, a gente pulou o último ponto, ó, de cada um desses grupinhos. Então, ficou um total de cinco grupinhos de treze pontos altos. Chegando aqui desse lado, ficou um total de quinze grupinhos de três pontos altos, ó. E aqui, eu fiz um intervalo de ponto tela. Foi duas correntes e um ponto alto aqui sobre o último ponto de base. Eu vou iniciar a volta de número quatorze agora. Eu subo três correntinhas, que vai dar a altura de um ponto alto. Laço o meu fio, vou virar aqui a minha peça, gente, ó. Vamos trabalhar aqui agora do lado avesso da nossa peça. Então, aqui, para esse intervalo aqui de duas correntes, eu vou trabalhar um ponto alto. Vou laçar o meu fio no mesmo espaço, mas um ponto alto, ó. Então, aqui, sem contar com essas três correntes que eu fiz para dar a altura de um ponto alto, ó. Nesse intervalo aqui de duas correntes, eu fiz dois pontos altos. Duas correntes, laço o meu fio, venho no mesmo espaço e vou trabalhar mais dois pontos altos. Então, aqui nesse primeiro intervalo de duas correntes, formou um leque, ó. Dois pontos altos, duas correntes e dois pontos altos. Laço o meu fio, não faço correntinha de separação. Eu venho direto aqui, ó, no intervalo de duas correntes e vou trabalhar um leque novamente. Dois pontos altos, duas correntes e dois pontos altos aqui nesse mesmo intervalo de duas correntinhas. Vai ficando assim, ó. Então, aqui a gente fez um ponto alto sobre esse ponto. Aqui, depois, a gente vai arrematar esses fios, gente, ó. Um ponto alto sobre esse ponto, um leque no intervalo de duas correntes. Então, para cada intervalo de duas correntinhas agora, vamos trabalhar um leque de dois pontos altos, duas correntes e dois pontos altos. Quando chegar aqui, ó, na parte dos aumentos, eu volto para a gente dar continuidade. Então, eu vou trabalhar leque até chegar aqui, ó, nesse último intervalo de duas correntinhas, antes de iniciar aqui os aumentos. Segui trabalhando aqui um leque para cada intervalo de duas correntes. A minha peça tá ficando assim. Agora, chegando aqui nessa parte dos aumentos, onde tem os treze pontos altos, a gente vai fazer da seguinte forma, ó. Eu vou laçar o meu fio, eu vou pular um, dois, e no terceiro ponto de base, eu trabalho aqui um ponto alto. Laço meu fio no mesmo ponto de base, um ponto alto. Duas correntes, laço meu fio no mesmo ponto de base, eu trabalho mais dois pontos altos. Então, aqui formou um leque no mesmo ponto de base, ó, dois pontos altos, duas correntes e dois pontos altos. Laço meu fio, agora eu pulo um, dois, três, e aqui, ó, no quarto ponto de base, eu repito o meu leque. De dois pontos altos, duas correntinhas e dois pontos altos sobre esse mesmo pontinho de base. Novamente, ó, pulo um, dois, três, e aqui no quarto ponto de base, eu repito o leque. Dois pontos altos, duas correntes e dois pontos altos. Não trabalho aqui sobre os dois últimos pontos, venho no intervalo de duas correntes e repito agora o meu leque. De dois pontos altos, duas correntes e dois pontos altos. Então, gente, vai ficando assim, ó. A gente não trabalha sobre os dois primeiros pontos, nem sobre os dois últimos pontos. E aqui, entre um leque e outro, ó, eu pulei três pontos de base. Trabalhei um leque, três pontos de base. Trabalhei mais um leque aqui no quarto ponto de base, e aqui sobrou os dois pontos altos, exatamente igual aqui no início. Então, para cada grupinho desse de treze pontos altos que a gente fez, ó, na carreira anterior, que são os grupinhos com aumento... Vai ficar um total de três leques sobre cada um desses grupinhos. E para os intervalos de duas correntes, a gente segue trabalhando os nossos leques para cada intervalo de duas correntinhas. Essa será a sequência da nossa volta de número 14. Gente, chegando aqui no final, eu fiz o leque, agora eu vou laçar o meu fio, eu vou contar aqui, ó, uma, duas... E na terceira correntinha que eu fiz para dar a altura de um ponto alto, eu vou fazer aqui um ponto alto, ó. Dessa forma. Então, aqui no final, ficou exatamente igual eu fiz aqui no início, ó. Essa foi a sequência da volta de número 14, ó. Foi ficando assim, segui trabalhando a minha sequência de leque. Então, para cada desenho desse aqui, ó, que a gente tava trabalhando o aumento, ficou três leques para cada desenho. E nos intervalos de duas correntes, um leque. Agora, gente, ó, eu vou virar a minha peça aqui. Estamos trabalhando carreiras indo e voltando. Então, aqui... Eu vou subir três correntinhas, que vai dar a altura de um ponto alto, ó. Então, aqui vai ficar ponto alto sobre ponto alto. Aqui tem um ponto alto, três correntes para dar a altura de um ponto alto. Laço o meu fio e aqui no intervalo de duas correntes desse leque, eu vou trabalhar leque sobre leque. Dois pontos altos, duas correntes e dois pontos altos. Laço o meu fio, não faço corrente de separação. Venho direto aqui, ó, nesse intervalo de duas correntes do leque e trabalho novamente. Então, aqui, gente, trabalho novamente leque sobre leque, ó. Dois pontos altos, duas correntes e mais dois pontos altos. Essa volta é a volta de número quinze. Então, aqui, gente, ó, para a volta de número quinze, eu vou seguir trabalhando leque sobre leque, dando a volta aqui em toda a peça. Quando chegar aqui no final, gente, ó, quando chegar aqui desse lado, a gente vai trabalhar leque sobre leque e ponto alto sobre esse ponto... Sobre essas três correntes que a gente fez para dar a altura de um ponto alto. Para ficar exatamente igual, ó, a gente fez desse lado. Então, essa será a sequência da nossa volta de número quinze. Bom, gente, concluí aqui, ó, toda a volta de número quinze. Então, eu segui trabalhando leque sobre leque. Chegando aqui no final, ó, fiz leque sobre leque. Agora, eu vou laçar o meu fio, vou vir aqui, ó, na terceira correntinha que eu fiz para dar a altura de um ponto alto. E vou fazer aqui um ponto alto sobre essa correntinha. Ficou dessa forma. Agora, eu vou trabalhar, gente, uma carreira de ponto baixo, ó. Antes de iniciar a última volta do bico de acabamento aqui da peça, eu vou trabalhar uma carreira de ponto baixo aqui, ó, desse lado. E uma carreira de ponto baixo dando a volta aqui em toda essa parte, que é o encaixe do pé do vaso. Eu vou trabalhar ponto baixo até chegar desse lado aqui, pra então, começar a fazer aqui a última carreira do bico de acabamento. Então, aqui, gente, ó. Então, aqui, fiz o meu ponto alto. Agora, eu vou fazer uma correntinha. Vou vir aqui nesse ponto alto que eu, ó. Sobre esse ponto alto que eu fiz, o ponto alto aqui, ó, ele tá deitado. Eu vou fazer dois pontos baixos sobre esse ponto alto, ó. Vou vir aqui no próximo intervalo e vou fazer dois pontos baixos nesse intervalo. Então, aqui, ó, sobre esse próximo ponto alto, que os pontos altos aqui, gente, ó, tá o ponto alto deitado. Então, para cada espacinho desse, eu trabalho dois pontos baixos, ó. Venho no próximo intervalo aqui, eu já vou arrematando esse barbante, gente, ó. Faço dois pontos baixos aqui sobre esse intervalo. Então, eu vou seguir trabalhando dois pontos baixos, ó, sobre cada um desses intervalinhos aqui, até chegar aqui nesse último intervalo. Então, gente, segui trabalhando, ó, dois pontos baixos para cada um desses intervalos. A minha peça tá ficando assim. Chegando aqui, fiz os dois pontos baixos, ó. Agora, eu faço uma correntinha. Vou vir aqui, ó, vou trabalhar sobre a parte do encaixe do pé do vaso agora. Então, aqui, sobre esse ponto, fiz a minha correntinha. E aqui, sobre esse primeiro ponto alto aqui, gente, ó, eu trabalho um ponto baixo. Vou vir aqui no próximo ponto... E trabalho um ponto baixo. No próximo ponto... Um ponto baixo. No intervalo de duas correntes, dois pontos baixos, ó. Já vou arrematando aqui esse fio. E vou seguir trabalhando agora, ó. Vai ficando assim, aqui tá a nossa correntinha. Vou seguir trabalhando ponto baixo sobre cada ponto alto e dois pontos baixos para o intervalo de duas correntes. Até chegar aqui, gente, ó, nesse grupinho de três pontos altos. Quando chegar nesse grupinho de três pontos altos, eu volto para a gente dar sequência. Bom, gente, segui trabalhando aqui, ó, a sequência de ponto baixo sobre cada ponto de base para os intervalos de duas correntes, dois pontos baixos. Chegando aqui, gente, ó, nesse último grupinho de três pontos altos que a gente fez. Eu vou vir aqui... Sobre o primeiro ponto alto, ó, eu faço um ponto baixo. No próximo ponto, eu vou fazer um ponto baixo sem fechar. Dessa forma, ó. No próximo ponto, novamente, um ponto baixo sem fechar. Agora, eu vou vir aqui, ó, nesse ponto alto deitado, gente, ó, eu vou vir aqui e vou fazer um ponto baixo sem fechar. Ficou dessa forma, ó, ficou quatro laçadinhas na agulha. Eu vou puxar e fechar todas essas laçadinhas juntas, ó. Então, aqui, ficou dessa forma, gente, ó. Pra que aqui fique bem retinha essa parte aqui do encaixe para o pé do vaso. Então, agora... Então, ficou dessa forma. Agora, eu não vou trabalhar ponto baixo sobre esse ponto alto que está deitado, ó, que eu fiz esse ponto baixo sem fechar. E fechei todos eles juntos. Eu vou vir aqui no próximo espacinho e aqui eu faço dois pontos baixos, ó. No próximo espacinho, eu já vou arrematando aqui esses fios, ó. No próximo espacinho, novamente, ó. Dois pontos baixos. Então, gente, aqui, ó, no próximo espacinho, dois pontos baixos. E sigo trabalhando dois pontos baixos sobre cada espacinho desse, exatamente igual eu fiz aqui, ó. Então, aqui, fica dessa forma, gente, ó. Fica bem certinho. Eu vou seguir trabalhando aqui ponto baixo sobre cada intervalinho desse aqui de ponto alto, ó, que está o ponto alto deitado. Eu vou trabalhar dois pontos baixos. Quando chegar desse lado aqui, eu vou fazer a mesma repetição que eu fiz aqui. Então, ó, para esse ponto aqui, eu faço um ponto baixo sem fechar, um ponto baixo sem fechar para esse primeiro ponto alto. E um ponto baixo sem fechar para esse segundo ponto alto aqui da lateral. Fecho todos os pontos juntos e sigo trabalhando a minha sequência de ponto baixo. Exatamente igual eu fiz desse lado aqui, ó. Então, tudo que eu fiz desse lado aqui, ó, eu vou repetir desse outro lado aqui também. Chegando aqui no final, gente, ó, chegando aqui no final, a gente faz um ponto baixo sobre esse último ponto aqui, ó. Faz uma corrente e segue trabalhando os pontos baixos. Tudo que a gente fez desse lado aqui da peça, a gente vai repetir desse outro lado aqui também. Então, eu vou concluir aqui, ó, toda a parte aqui do encaixe do pé do vaso. A gente seguiu trabalhando a minha sequência de ponto baixo, ó. Então, eu fiz aqui dois pontos baixos para cada intervalinho como esse. E aqui, ó, eu fiz a minha sequência de ponto baixo, uma corrente e segui trabalhando aqui os pontos baixos da mesma forma que eu fiz desse lado. Foi a mesma repetição. A parte do encaixe aqui, gente, ó, do pé do vaso fica assim. Então, pra ficar bem retinho essa parte, precisa fazer essas diminuições aqui, ó, desse lado pra que fique bem certinho. Então, agora, chegando aqui no final, fiz os meus dois pontos baixos. Vou vir aqui nessa terceira correntinha que eu fiz, ó, pra dar a altura de um ponto alto e vou fazer mais um ponto baixo. Agora, eu subo uma, duas, três correntes que vai dar a altura de um ponto alto, vou laçar o meu fio. Agora, eu vou vir aqui, ó, nesse intervalo de duas correntes do leque e eu vou trabalhar dois pontos altos. Fiz um, ó, dois pontos altos. Agora, eu vou fazer um ponto picô. Então, aqui eu faço três correntinhas. Vou vir aqui, ó, pegando essas duas laçadinhas aqui no início do ponto, ó, no pezinho do ponto. E vou prender com um ponto baixo. Fiz aqui o meu primeiro ponto picô. Faço três correntinhas novamente. Eu vou vir aqui, ó, nessas mesmas laçadinhas aqui, ó, que eu fiz o ponto baixo e vou fazer mais um ponto baixo. Então, ficou assim, dois pontos picô. Laço o meu fio, venho aqui no mesmo espaço e trabalho mais dois pontos altos. Então, aqui, gente, ó, formou um leque. Dois pontos altos, dois pontos picô e dois pontos altos. Se você não quiser fazer com dois pontos picô, pode fazer com um ponto picô apenas que vai dar certo também. Laço o meu fio, vou vir aqui, ó, no próximo leque e repito. Dois pontos altos. Subo três correntinhas para dar a altura de um ponto picô. Venho aqui pegando essas duas laçadinhas, ó, no pezinho do ponto. E faço um ponto baixo. Novamente, três correntinhas. Vou vir aqui, ó, pegando essas duas laçadinhas novamente e faço um ponto baixo. Fiz mais um ponto picô. E agora, eu faço dois pontos altos para finalizar esse leque. Então, vai ficando assim, gente, ó. Eu vou trabalhar essa sequência de leque sobre leque até chegar no final. Agora, a diferença é que a gente tá fazendo os dois pontos picô. Porque essa volta aqui, ó, volta aqui, gente, é a última volta aqui do bico de acabamento da nossa peça, ó. Então, vai ficando assim. Bom, gente, segui trabalhando aqui, ó, a minha sequência de leque com dois pontos picô. E a minha peça, ela tá ficando assim. Olha que lindo tá ficando esse tapete, gente. Aqui, a abertura, ó, do encaixe do pé do vaso tá assim. Agora, chegando aqui no final, eu fiz o leque. Laço meu fio, vou vir aqui, ó, nessa correntinha que eu fiz para dar a altura de um ponto baixo. Vou vir bem aqui, gente, e vou fazer um ponto baixo aqui sobre essa correntinha. Um ponto baixo não, gente. Um ponto alto sobre essa correntinha. Ficou assim. Aqui, gente, ó, no encaixe do pé do vaso, eu vou fazer mais uma carreira de ponto baixo. Mas, se você não quiser fazer, não precisa, gente, ó. Então, aqui, eu vou fazer mais uma carreira de ponto baixo. Por toda essa parte aqui do encaixe do pé do vaso. Aqui, eu fiz o meu ponto alto. Vou fazer uma correntinha para dar a altura de um ponto baixo. E nesse espaço, eu vou fazer dois pontos baixos, ó. Dessa forma. Agora, eu vou vir aqui sobre esse ponto aqui, ó. Sobre esse primeiro ponto baixo e faço um ponto baixo. Sobre o próximo ponto, um ponto baixo. Vou seguir trabalhando um ponto baixo sobre cada pontinho desse de base, ó. Vai ficando assim. Então, gente, fiz aqui, ó. Fiz aqui um ponto baixo sobre cada ponto de base. Aqui, onde eu fiz os dois primeiros pontos baixos, vocês também podem fazer, ao invés de fazer dois pontos baixos aqui no início, dá pra fazer dois meio ponto alto. Então, eu segui trabalhando aqui a minha sequência de ponto baixo. Chegando aqui nesse espaço, ó, que a gente fez uma correntinha, gente. Sobre esse intervalo de uma corrente, eu vou trabalhar aqui dois pontos baixos. Dessa forma. Agora, eu vou trabalhar aqui, ó, na parte do encaixe. Do pé do vaso. Então, gente, fiz os dois pontos baixos, ó, nesse intervalo aqui de uma correntinha. Sobre esse primeiro ponto baixo, eu faço um ponto baixo. No próximo ponto, um ponto baixo. E vou seguir trabalhando um ponto baixo sobre cada ponto desse de base, ó. Vai ficando assim. Vou seguir trabalhando a minha sequência de ponto baixo até chegar aqui. Segui trabalhando aqui um ponto baixo sobre cada ponto de base. Chegando aqui na parte que a gente fez aquela diminuição, gente, ó. Eu vou vir aqui sobre esse último ponto baixo e trabalho um ponto baixo. Aqui onde eu fiz a diminuição, ó, sobre esses dois espacinhos aqui, eu não vou trabalhar sobre esses espacinhos. Vou vir direto aqui nesse ponto baixo, ó. E faço... Um ponto baixo. E sigo trabalhando um ponto baixo... Sobre cada ponto de base. Então, aqui, fica dessa forma, ó. Fica bem certinho. Não trabalhei sobre aquela diminuição que a gente fez. Da mesma forma, a gente vai fazer desse... Da mesma forma, a gente vai fazer desse lado aqui, ó. Então, sobre esse intervalo aqui, ó. Sobre essa diminuição, sobre esse intervalo e esse intervalo, eu não trabalho. Trabalho ponto baixo até chegar aqui. Pulo esses dois espacinhos e aqui eu inicio a minha sequência de ponto baixo. Chegou aqui nesse intervalo de uma corrente, dois pontos baixos. Da mesma forma que a gente fez... Desse lado aqui, ó. Então, a minha peça, ela tá ficando assim. Vou finalizar aqui toda a minha sequência de ponto baixo. Bom, gente, aqui chegando no final, eu fiz os meus dois pontos baixos. Aqui, ó, na terceira correntinha que eu fiz para dar a altura de um ponto alto... Eu vou fazer um ponto baixo. Vou laçar e aqui eu já cortei o meu fio. Porque agora, eu vou fazer o arremate da minha peça. Então, aqui, gente, ó, essa parte do encaixe do pé do vaso fica bem certinha. Ó, ficou assim. Agora, para fazer o arremate aqui do fio, gente, ó. Eu vou utilizar a minha agulha de tapeçaria. Ó, peguei aqui a minha agulha de tapeçaria. A agulha de tapeçaria facilita bastante na hora do arremate. Eu vou vir aqui, ó, do lado avesso da minha peça. E vou passar esse fio aqui por entre os pontos. Ó, eu vou vir aqui e vou passando esse fio por entre os pontos. Se você não tiver agulha de tapeçaria, vocês podem fazer esse arremate com a agulha de crochê. Vocês vão passando o barbante por entre os pontos. Mas a agulha de tapeçaria facilita bastante, gente, na hora do arremate. Então, aqui, eu vou cortar esse fio e vou passar um pinguinho de cola. Esse fio aqui, gente, que eu já arrematei ele aqui, ó, quando eu fiz as carreiras de ponto baixo, eu vou cortar esse fio também. Então, eu faço dessa forma, ó, com todos os fios para fazer o arremate. Então, eu vou arrematar aqui a minha peça pra finalizar aqui o vídeo junto com vocês. Então, é isso. Essa foi a videoaula de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado dessa videoaula. Que Deus abençoe muito a sua vida. Que Deus abençoe a vida da sua família. Que Deus abençoe as suas vendas. Um super beijo e até o próximo vídeo.